O AvaSus é um ambiente virtual de aprendizagem do Sistema Único de Saúde. Profissionais da saúde, professores e estudantes podem ter acesso aos módulos da plataforma, assim como qualquer cidadão interessado nos temas disponíveis. Esse conteúdo é feito por universidades, instituições de ensino superior e entidades ligadas à área da saúde de todo o Brasil, que produzem módulos educacionais de qualificação e de formação técnica de acordo com as necessidades da saúde pública do país. Para participar, basta fazer o cadastro no AvaSus e buscar os módulos educacionais de seu interesse. Gostou de um módulo? É só se inscrever e começar os estudos. Acompanhe seu desempenho individual, programe seus horários e construa seu próprio caminho de aprendizagem. Ao final de cada módulo, emita o certificado na hora, tudo isso num só lugar. AvaSus. Conhecimento livre e aberto em saúde. Música 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 Música